Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Final Fantasy 8 No ultimo episodio tomamos controle ai da Balambi Garden finalmente E fomos ai pro... de volta a cidade de Balambi Onde vimos que eles estavam procurando a Elone Sob os comandos da Fujim e do Haijin Tivemos que procurar o Fujim que toda hora tava num... Não, o Haijin que tava toda hora num canto Deu uma intoxicação alimentar pros soldados E ai tivemos que encará-los ai sem os equipar direito Mas a gente conseguiu o GF Pandemona Aqui de quebra, vamos equipar o... Bem, no meu grupo eu vou... Eu vou levar a Rinova, eu vou equipar ela aqui Eu acho que vou dar... Geralmente eu dou Brothers pra ela Ou... A Selfie... Eu vou deixar equipadas as coisas na Kishis Que eu gosto de levar a Kishis, amigo Mas provavelmente a gente vai ter que trocar porque... Se a gente for pra onde é a Trabia Garden que a... A Selfie pediu pra gente ir... Ela vai... deve entrar no... Como membro ou... Que não pode remover do grupo E... Que não pode ir... Que não pode ir... Que não pode ir... E aí... Muita coisa... É isso que o que é? A CIDADE Eu acho que foi ontem que eles eram parte da Garden Bem, vamos lá Vamos aí de volta no controle da Garden Acho que Trabia fica para o norte Ali é F.E.H Só como dá para ver, tem uma porcaria de um trilho que atravessa a cidade toda Cidade não, continente todo Então se a gente quiser ir para a parte de baixo A gente tem que ir pelo Na bala Dar a volta pelo continente Ali em baixo a gente pode achar A gente pode ver muitas coisas Só que o Cadubalambe não voar realmente Olha, estou apertando o botão e ele para Caso ali ele não voar realmente Eu A gente fica parado Sem poder ir para... Que merda cara Estou segurando o botão para ele acelerar e não vai Então A Trabia Garden vai estar aqui para cima Também tem a vila do... Do povo do... Lá do Norg Aquele Etezão amarelo A gente vai achar aqui em cima a vila deles Se a gente for ali em baixo Se a gente for ali em baixo A gente acha a casa onde o... O Skull aparece pequeno Isso aqui é uma floresta de Chocobo E o Skull Ele era desde pequeno Ele é órfão Então... Era ele e outros membros do grupo Moravam tudo junto E adivinha quem é que criava eles? A ideia e o Seed Eles nem fazem ideia A Trabia Garden está perdida aqui nessa parte superior Algum canto aqui A gente tem que passar Também tem uma cratera ali Que impede a gente de ir para o... Para a área do Star Mas que merda Eu estou apertando o botão para ele para frente e não vai Aqui ó Se a gente fosse para o Sul Olha lá Não deixa Que é onde para o continente de Star Que é só vai para frente Onde está a Trabia É estranho Mas a Trabia está meio que escondida Ai que saco cara Está dando uns nervos já Aperto por ai Aperto por ai Acho que eu passei demais já Fiquei ali para trás Vamos lá Vamos lá Mara com isso É muito irritante Apertando o botão de acelerar Muita merda Muita merda O computador é uma bosta eu acho que se eu to enganado até a gente vai ter que largar o... pra chegar onde ta a Trabia a gente vai ter que largar o Alambi e a Pé mesmo e a parte de trás da montanha onde ficava a Balambi a Trabia não aguentou mesmo, o povo ta bem mas a Trabia levou uns mísseis e realmente era pra Trabia ta sendo usada que nem o Balambi Garden e a Galbadia parece que a Trabia ta escondida, esse cara é um saco agora eu não sei se ela ta mais pra cima ali não sei que ela ta no meio das... das montanha aqui é estranho que eu não achei ainda a vilazinha com formato de aranha também linda não sei que nem o Balambi Eu só não estou indo para o lado errado também... Ai que saco... Porque a gente não pode ir mais para lá, porque vai dar na área do Star e é... É fechado... Quando a gente está do lado de fora do Star, a gente não vê muito, mas quando... Já fala? A gente está do lado de dentro e a gente vê os negócios que fecham o caminho para... Tipo lugares que dá para você ir tranquilo... Era para dar, era para ir tranquilo com a Garden ou não dá para ir porque tem grade que impede a gente... Do outro lado ali tem uma área mais... Fala... Ai sai de trás essa merda... Tem uma ilhazinha ali ó... Bem mais ao norte... Vamos ver se não é ali que eu tenho que ir... Eu não estou lembrado direito das coisas... E olha... Já está chegando... Tem que achar um lugar para subir ai... Tem que achar um lugar para subir ai... A Garden pode dar um salto... Que é... Quando sai de um... Que fala? Sai de um pedaço do continente e pula em cima de outro... Pessoal... Espera ai... Não tem área nenhuma que dá para subir... Pessoal... Não tem área nenhuma que dá para subir... Temos que tem aqui... Vamos ver... Perde tudo! o que eu lembro, o Trabia ta bem escondido mesmo nas montanhas Por que eu não lembro aonde cara Ah! o que eu falei do salto Ah, não deu para fazer ali Aquela coisa, eu não lembro se eles estão para cá Você vira assim, você tem que dar uma olhada que eles estão... E aí tem que descer, como eu falei, ele vai ter que descer da... Quando a gente achar a Trabi, a gente vai ter que descer do... De Balambi e a Pé Eles estão escondidos, eu lembro Aqui a chama Ó, toda destruída Pô, mas não saca aí, perdemos um tempo para achar esse negócio Olha, está bem ruim Nem o portão vai poder usar, vai ter que pular lá dentro Selfie A Trabi foi... Levou a bomba Um tiro direto Um tiro direto Isso é terrível Eu vou entrar Tome cuidado 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 não Squall, a gente vai também Caramba, o negócio vai para o espaço mesmo Squall, você viu o Selfie? É... Selfie veio, não veio? É, ela correu na frente Eu penso em ser algum monstro por aqui Vem Squall, melhor ir atrás dela Vamo lá Só que o povo conseguiu... Conseguiu salvar aqui Amiga da Selfie Amiga da Selfie Então vocês estão cuidando da Selfie? Hã... Vamo se... É... Selfie é de grande ajuda Ah... Ficou encabulado O que está errado? Certo É... Estou feliz que eu vi Selfie Sinto muito mais animado Depois de falar com ela. Deve haver uma área de basquete nos fundos, espere por mim lá. Eu quero... Conversar com algum dos meus amigos. O lugar foi que põe o espaço, mas o povo se salvou. Jovem camarada, qual era o seu nome e número novamente? Você tem um bom negócio para sua academia, Tavia Garden? Você pergunta se isso vai ajudar a construir esse lugar? Vamos ver, por exemplo, você tem doação para o fundo de Trabi, eu darei você um A. Eu não sou nem de Trabi, eu sou de Balambi. Ah é, mas teve gente que foi para o saco. Esse cara usava o casaco igual ao do Skull. Nossa, foi bastante gente que não conseguiu escapar. e aí, vai ter uma... Uma magia zumbi. Um lugar bem inconveniente pra ter uma magia zumbi. Fala, fala pra gente ir, mas ali é o cemitério... Aquele Rei Tomberry, pegue isso, Jeff de Invocação... Ah é, a gente pode ir atrás do Odin agora, nós carregamos feridos no carro... Eu? Não, não estou machucado... Apenas doente, estou exausto de ajudar todo mundo... Então, mais provavelmente no próximo episódio, a gente vai atrás do Odin... Ok, vamos fazer o nosso melhor pra calcular nossa comida e suplementos... A calculadora está quebrada também, então temos que ter esta cuidadosa... Olha, olha, eu encontrei um velho livro embaixo das coisas... Pode ser que alguma coisa aqui diga um tesouro secreto, como... Quantos passos de Trebia Garden pra estátua de Garg, coisa do tipo... Deixa esse bebê comigo, eu terei ela funcionando em questão de... Tempo... Nós somos a equipe de técnicos... E aí, quem são vocês? Nós somos os técnicos da Trebia... Estamos dividindo diferentes equipes para utilizar a especialidade de cada um... Tempo... 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 Oh, está ligado? Oh, eu acho que sim... Aviso... Banco de dados pessoais... Um info... Ah... Oh não... Apareceu a informação de alguém ali... Selfie, eu sinto muito selfie, pode nos perdoar? Por que? 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 Por, podemos escutá-lo chorando, ele está solitário. O meu urso é muito mais forte do que você pensa. Enquanto que vocês estejam seguros, o senhor urso está feliz. Ei, eu posso escutá-lo. O senhor urso está vigiando vocês secretamente. Então não seja levado ou triste o tempo todo. Apenas lembre que o senhor urso está vigiando, Sinto, estarei em segundo, espere na corte de basquete. Eu prometo ser boa, conte ao seu urso que eu não ficarei triste e nem chorarei mais. Aqui, pelo visto estavam fazendo festival também. Nossa, eu desejo que a área fosse um pouco mais confiável. O que eles esperam estudantes do comitê estudantil façam nessas condições? Olha o tamanho do míssel, esse aqui é um dos mísseis que foram lá. Esse aqui não explodiu. Iam explodir as gardens. Nossa, essa tarabia ficou bem engalhada. Estaremos deixando assim que Selfie voltar. Vamos ficar esperando até então. Não parece que o inimigo invadiu a guarda ainda. Eles estão no caminho deles? Pô, acho que eles nem vêm pra cá porque... Onde está a feiticeira? Temos que achá-la e... Eles nem vão vêm pra cá que eu explodi os mísseis. Você sabe, desde que eu encontrei todos vocês, eu tenho pensado. Eu não posso parar de pensar nisso. Eu não posso vir com uma resposta também. O quê? Ah, por que a feiticeira veio assim de repente? Ela na verdade estava esperando a oportunidade? Eu penso se ela estava vivendo uma vida normal antes de tudo isso. Por que procurar por Elone? Elone convidando o Squall de volta ao passado. Onde a feiticeira procurava. Pode ser que a feiticeira está tentando fazer uma jornada para o passado também? Ela tem que fazer alguma coisa. Mostrar a selfie que ela pode contar comigo. Uma bola de basquete. Ah, desculpe fazer vocês esperarem. Obrigado por virem até aqui todo mundo. Animes? Ah, obrigada. Me leve com vocês quando vocês forem lutar com a feiticeira, ok? Eu quero me vingar. Nós temos que lutar? Não há outro meio? Você sabe de evitar derramamento de sangue? Ei, o que você está dizendo assim de repente? Pode ser que alguém realmente inteligente possa vir com o meio. Assim não teríamos que lutar mais. Ah, o que você está planejando? Se alguém puder vir com alguma coisa isso seria grande. Incrível. Mas ninguém está fazendo nada. Eles estão todos assustados. Tudo que eles fazem é reclamar. Eles apenas fingem estar pensando. Eles criticam os outros, mas no fim eles não podem fazer nada também. Rinoa, por que tudo isso? Tudo de repente? O que você espera de mim? Eu cresci na Garden. Eu sou um Seed. Você entende? Mas qual? Você tem que colocar uma voz no seu sentimento ou eu não entenderei. Você era parte do movimento de resistência de Timber, certo? Diferente dos outros que falavam, você pegava suas armas e lutava. E agora você está dizendo isso? O que aconteceu com você? Eu acho que eu estou ficando assustada. As vezes quando eu estou com todos vocês eu sinto como se tivéssemos sendo levados pelas ondas, você sabe? Mas quando a batalha começa a acontecer é diferente. Todo mundo parece pegar o tempo e eu sou deixado para trás. Eu tento alcançar, mas não adianta. Como longe todo mundo vai, eu não posso escutar ninguém. Uma vez que eu alcanço eu penso, todo mundo está seguro? Eles me darão boas vindas de braços abertos? Todo mundo está bem? Nós voltaremos juntos? Quando eu começo a pensar assim? Alguém? Eu entendo. Alguém pode não estar lá. Alguém que você ama pode desaparecer diante dos seus olhos. É difícil quando a sua vida... É na sua vida que você está pensando que se vai. Mas é por isso que eu luto. Quando eu era pequeno eu tinha quatro. Então eu estava no orfanato. Muitas crianças sem nenhum pais. Eu estava ao redor da guerra da feiticeira. Então eu acho que não é muito útil. Qualquer jeito, era onde eu estava. E de todas as crianças lá, uma era muito especial para mim. Kirby, quer brincar? Eu realmente gostava dessa garota e ela me fazia feliz só de falar com ela. Selfie, o que você está brincando? O que você quer brincar? Guerra! Era um orfanato, uma casa de pedra? É, você adivinhou? E a casa velha feita de pedra perto do oceano? Ah, você adivinhou? Eu sabia no momento que nos encontramos. Ei, por que você não disse antes? Por que vocês duas pareciam ter esquecido? Apenas uma droga que você é o único que lembra? A garotinha Selfie e a Madonna Kisses? É, isso que é muito estranho. Hum... Ei, vocês lembram dos focos de artifício? Aquele era... Esse caminho... Até o Zéu estava lá. E entramos no modo fantasma. Mas o povo já está dando tempo aí do nosso episódio. Demorou um pouco, mas achamos o Trabia Garden. E agora estamos tendo no papo do passado aí. Mas só pelas vezes que o Skol aparece sozinho. Já da para ver que a criança é isolada. Tipo o Skol... O Claudio na Fantasy 7. Agora que estamos no modo fantasma aí. Então no próximo episódio a gente vai descobrir mais do passado das crianças do orfanato. Mas a gente vai deixar isso aí para o próximo episódio. Então até lá. Tudo de bom. Fui. Respect. Enra pública. Screen. Pra divulgar nenhum pra strange.